Para falar sobre um jogador que foi pretendido, inclusive procurado pela diretoria do Goiás lá ainda no mês de março, mas acabou não vindo. O zagueirão Gabriel Noga, atleta bastante jovem, das categorias de base do Flamengo, que está emprestado à equipe do Atlético Goianiense. Só fez três partidas por aqui, até aqui, nesse Campeonato Brasileiro, também na Copa do Brasil e Sul-Americana. É um jogador que eu vejo muitos torcedores, inclusive do Atlético, pedindo ele para ser titular. O próprio Wanderson não vem vivendo um grande momento assim, mas por incrível que pareça, o Gabriel Noga não joga no Atlético Goianiense. Tanto é que despertou o interesse do Bahia, ainda no decorrer dessa semana, até chegou a fazer uma oferta para a equipe do Flamengo, mas dentro dessa oferta estava previsto uma compra no final do ano, um empréstimo até dezembro, com opção fixada de compra no final da temporada. A diretoria do Flamengo não gostou dessa opção, possivelmente deve reemprestar o jogador em alguma equipe onde ele possa atuar com mais frequência. Realmente é um jogador que foi procurado pela diretoria do Goiás, inclusive a informação do repórter Veneca Zagrande, ainda lá no mês de março, agora de 2022. Depois, já na reta final, melhor dizendo, do Campeonato Goiano, o jogador foi sim procurado pela diretoria Esmeraldina, que acabou acertando, logo mais ou menos naquele mesmo período, com o zagueirão Sidney. Então, naquele momento, o Goiás tinha mais ou menos 5 jogadores para essa posição. Vale lembrar que o Goiás só jogava com 2 zagueiros no comando do Bruno Pivete e também do Globre Ramos. Então, os dois titulares, na teoria, para o Campeonato Brasileiro, seria o Reinaldo e também o zagueirão Sidney, e tem ali no banco ainda o Caetano, o Ian Souto e também o Everson, ele que acabou deixando a equipe do Goiás após a disputa do Goiano. Então, realmente, muitas coisas mudaram de lá para cá. O Goiás chegou a fazer uma consulta, o técnico, então, do Flamengo, o Paulo Souza, não quis liberar o jogador, vendo ali o seu potencial, acabou que mais ou menos uns 2 meses depois foi procurado pela diretoria do Atlético e que acabou aceitando o convite. Não foi uma disputa entre Goiás e Atlético. É diferente nessa situação, o Atlético buscou o jogador um pouquinho depois, após mesmo o Goiás ter tomado a sua decisão dos nomes de zagueiros para a sequência do Campeonato Brasileiro. Então, não podemos dizer que o Gabriel Noga, entre aspas, recusou o Goiás, muito longe disso. O Goiás fez a procura, o Flamengo não quis liberar naquele momento, o Verdão buscou outras opções dentro do mercado, acabou achando, contratando, e o Gabriel Noga ficando à disposição da equipe do Flamengo, sendo repassado ao Atlético-ONN. A tendência é que o seu contrato seja rescindido no rival Esmeraldino, e ele feche com outro time para a sequência do ano. Ele que só tem 20 anos de idade, 3 partidas, inclusive um gol marcado diante a equipe na Copa Sul-Americana, um time chileno, acabei esquecendo o nome dele aqui agora. Sua última atuação foi contra a equipe do Goiás, ainda na Copa do Brasil, o Goiás que perdeu em casa por 3x0, quando o Noga entrou nos últimos 11 minutos daquela partida. Ficou de fora no último jogo, inclusive, do Atlético-Oianiense contra a equipe do Atlético-Oianiense, ainda nesta última quarta-feira. A tendência é que o jogador seja anunciado em outro clube, ou da Série A, ou da Série B do Campeonato Brasileiro. Está à disposição, tem contrato com o Flamengo, inclusive, até dezembro de 2024. O Flamengo quer passar o jogador para uma equipe onde ele possa realmente atuar, ser utilizado pelos seus técnicos e, principalmente, evoluir o jogador para, consequentemente, atuar na equipe de cima do Flamengo. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Goiás está precisando de um zaqueiro. Para você, o Gabriel Noga seria uma boa opção? Na minha opinião, o Goiás precisa buscar um jogador um pouquinho mais experiente dentro do mercado. Acho que os dois que chegaram até agora, o Lucas Alton, um pouquinho mais experimentado, mas ainda não dá para dizer que é um xerifão. E o outro também é o Danilo Cardoso, mas como uma aposta. Acho que a intenção do Goiás, nesse momento, é trazer um cara um pouco mais maduro para essa zaga alviverde, mas não ficaria chateado com o Gabriel Noga. Acho que poderia ser uma opção, pelo menos, interessante na composição do elenco. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários.